Rebeldes sírios estão produzindo máscaras de gás improvisadas para tentar se proteger de possíveis ataques químicos das forças de Bashar al-Assad A oposição ao presidente pediu uma intervenção rápida no país depois que os Estados Unidos admitiram na quinta-feira que o regime sírio provavelmente utilizou armas químicas contra os insurgentes embora tenha afirmado não ter informações suficientes para ter certeza Há muitos sinais de que o inimigo vai usar armas químicas Um deles é a distribuição de máscaras de gás aos soldados Já ouvimos falar que eles desocuparam algumas aldeias como o Zegreen Assim que as bombas químicas forem usadas, nossos soldados vão colocar estas máscaras na boca Vamos ensinar a eles e aos civis como usá-las Mas estas máscaras artesanais só podem nos dar uma proteção temporária O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, reiterou o pedido de que o governo sírio autorize uma equipe da ONU a investigar estas acusações Novos combates explodiram nesta sexta-feira no Nordeste e no Sul de Damasco De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos Uma ONG com sede na Grã-Bretanha que se baseia em uma rede de informantes na Síria De acordo com sede na Grã-Bretanha que se baseia em uma rede de informantes na Síria